Era novo o rio, sou paulista mesmo, chamamos outro de tio Eu não vejo uma arma, minha praia sempre foi do labio Bora filha, sábado de abril, balada de abril Camarada meu já tá mil, é bem para mim, deixa febril Eu tentei, não serviu, uniforme é para garçom de navio O salve é mortal sabotagem Que faz tarima um fusil, 15 anos depois Construindo mais pontes, quis dinheiro civil Isqueiro pra acender o pavio Racionais, RZO, engajamento na luta é vantagem Me deu liberdade de representar a cidade Sem diversidade, zona norte pro mundo, então parte Ah, o salve é quem não falha na conduta Filha de uma puta, veste, a garapuça vem da cara Que me escuta, muda a tela, que te muda, que que foda, mudo, anda mas não mudo Que se planta, viva a terra, que te canta, veja almoço, pega janta Maloqueiro, canta, junto com a vontade dessa forrada Esse mundo ser melhor, mas na verdade o que se prega é de foda